A seca do Rio Madeira pode afetar diretamente o estado do Acre. Na balsa do Abunão, o peso dos veículos no ato da travessia já está sendo limitado. Filas enormes se formam ao longo da BR-364. E a situação é crítica porque a Companhia dos Portos de Rondônia pode interromper a qualquer momento o transporte de caminhões e carretas nas balsas. As imagens feitas por um motorista através de um celular mostram a dimensão do problema. O embarque nas balsas é difícil e perigoso. Com o rio praticamente seco, a navegação é complicada. As balsas que transportam até 15 caminhões só operam com a metade da capacidade. Caminhões de combustível e produtos perecíveis têm prioridade. Mesmo assim, a demora na travessia é três vezes maior que em tempos normais. Este carreteiro de Ariquemes veio com a família. Transportando cimento de Brasília, ele conta que demorou 12 horas para conseguir atravessar. Rio baixo, aí você é obrigado a ficar puxando fila a noite inteira. Não dá nem para dormir? Não, não dá para dormir. Só um cochilinho, porque se você dormir um pouco, não é que dá bicicleta. Não é que está lá atrás, passa para frente, você fica para trás ali. É questão de você passar de manhã, você vai acabar passando meio-dia, né? Daí a situação é desse jeito. Prejuízo para uma turista, né? Ah, com certeza, né? Aí fica complicado para a gente trabalhar, porque a situação é assim, né? A gente já vem falando que vai sair essa ponte ali, uma ponte, mas quando vamos fazer essa ponte? O cara está até fazendo um barco que está nova lá, com certeza essa ponte não vai sair tão cedo. Com a capacidade das balsas reduzida à metade, longas filas formam-se nos dois sentidos da rodovia. São caminhões, carretas, ônibus e carros pequenos. Enquanto esperam a vez, as crianças passam o tempo lendo gibis. A longa estiagem que baixa o nível das águas reforça a necessidade da construção da ponte sobre o rio Madeira. A Polícia Rodoviária de Rondônia organiza a passagem para evitar tumultos. A Polícia Rodoviária Federal já deslocou um efetivo de Rondônia lá para a localidade a fim de controlar o tráfego e fazer com que a travessia seja feita de forma ordena. Há muita reclamação e já há registro de algum incidente em razão disso, não? As reclamações, elas fluem naturalmente, né? Quando a pessoa está esperando em filas e isso aí gera algum transtorno, já temos o conhecimento disso e estamos buscando orientar as pessoas no sentido de que mantenham a calma e aguardem a vez lá para a travessia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o problema está na ancoragem do lado de Rondônia. As autoridades daquele estado já estão providenciando um novo ancoradouro que em uma semana deverá minimizar o problema na travessia do rio Madeira.